Música Imagina que nesse momento o mundo lá fora está em crise Vem cá Vou te contar um segredo Você cria a tua realidade Vem cá de novo O mundo lá fora está falando de crise Está falando de falência De economia Vem cá Vem cá calcão do teu ouvido A mente cria a realidade A emocionalização dos teus sonhos cria teu futuro Vem cá que eu vou te contar um segredo Você cria a tua realidade Você é a economia Você sintoniza a crise Você sintoniza a prosperidade Você cria a tua realidade Você não depende do que está acontecendo lá fora Você não depende Eu lembro uma vez Que uma pessoa me perguntou o seguinte Ah Elaine, mas quando Era um aluno meu Crescendo, crescendo, crescendo monstruosamente E de repente Ele começou a ser bombardeado Por algumas informações Sobre economia Daí ele falou assim pra mim Elaine Ele falou assim Elaine, mas se existe crise mesmo No meu setor Eu vou ser afetado Porque as informações estão falando isso O meu setor Vamos por que seja a construção civil Crise da construção civil Vamos por E ele falou Tá, mas se existe uma crise na construção civil Eu vou ser afetado Aí eu falei Não Não vai Por que? E ele Não, mas Não vai Por que? Porque a mente cria A realidade Só que Ele Ele era um aluno Então quando é um aluno O aluno aprendeu Todos os princípios Então vamos lá rapidamente Do que tudo é feito? Do que tudo é feito? De energia Do que é feito o teu sonho? Do que é feito esse colar? Que por coincidência tá aqui Eu tinha colocado e não gostei Do que é feito esse colar aqui? Que combina com a minha pulseira Tá aqui, ó O conjuntinho Um Versace Do que ele é feito? Energia Do que é feito o controle do ar condicionado? Energia Átomos Do que é feito Essa xícara? Átomos 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 são feitos de O que nós somos feitos? Átomos Átomos são feitos de que? Prótons Carga positiva Nêutrons Carga neutra Elétrons Carga negativa E o núcleo? Bóson de Higgs E dentro do bóson de Higgs O que tem lá dentro? Lá dentro? Metáfora Lá dentro tem Um cubo de gelo Metáfora Lá dentro No núcleo do átomo Que não há como enxergar A olho nu Porque ele está No microcosmos Nós estamos No macrocosmos Lá no microcosmos Existe O que Newton Chamou De Matéria Só que muito tempo depois Quando Max Planck Com equipamentos Muito mais poderosos E potentes Voltou ao núcleo do átomo Ele descobriu Que aquela Matéria Era Um cubo de gelo Metáfora Era energia Em estado condensado Um cubo de gelo Quando derrete Vira o que? E quando ferve Vira o que? Então Aquela matéria Não era matéria Não era sólido Era condensado Era um estado condensado Era energia Então Se eu sou feita de átomos Se o dinheiro é feito de átomo Esse livro é feito de átomos Esse colar é feito de átomos Tudo está vibrando Tudo está vibrando Lei da vibração É lei É lei do universo Tudo está vibrando Exatamente tudo nesse universo É energia E vibra Em determinada frequência X hertz Essa frequência Pode ser Abundância Como pode ser Falta E pobreza E aí Se eu vibro na pobreza Isso não vai existir Porque Essa mesma energia Ela vai ter Uma frequência De falta E automaticamente Eu vou atrair Falta Co-criar Sintonizar Vocês perceberam A informação Que eu estou passando Para vocês Então na verdade A gente não atrai nada Se o mundo lá fora Ah, mas está todo mundo Desempregado E daí Quem falou para você E quando que você Acreditou que você Atrai um emprego Vem cá Você cria O emprego Pode o mundo Estar desempregado Você cria O teu Emprego E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL